Infelizmente chega uma triste informação relacionada ao ator Luciano Zafir, pai da Sacha A gente já tinha aqui trazido detalhes a respeito de que ele estava com a Covid-19 E agora chega a informação de que o ator foi entubado Já já a gente vai trazer todos os detalhes para você Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges Esse aqui é o TV News no ar Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram Arroba a jornalista Fernando Borges Chega a informação a respeito do ator Luciano Zafir, pai da Sacha, fez várias novelas A gente está aqui com uma matéria publicada pelo jornalista Léo Dias aos 52 anos Devido a baixa saturação E essa é a segunda vez que o Luciano está com a Covid-19 A informação que chega é que ele necessitou ser entubado E ainda, de acordo com as últimas informações Foi realizada também uma cirurgia no abdômen do ator O Luciano Zafir também teria necessitado de passar por uma transfusão de sangue E segundo o Léo Dias, o estado de saúde do ator nesse momento é muito delicado Vamos então mandar nossas orações, energias positivas E se Deus quiser, ele vai conseguir sair dessa Deixe seu comentário Te encontro na próxima conexão